Bem, e nós estamos conversando sobre o continente africano, sobre as coisas tão especiais desse continente. Estamos aqui com a Suzy, é tão gostoso, né Suzy, quando nós lembramos quando estivemos lá. Que mais pra você, Suzy, esses três anos que você morou na África, que mais te cativou ali na África? Realmente você amou estar ali ou sentiu um alívio quando veio para o Brasil? Como foi? Nós amamos, eu creio que toda a nossa família amou demais esse tempo lá. O que nós vimos foi que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus faz tudo perfeito. E a África do Sul é um país lindo, é um país de uma diversidade cultural muito grande. Nós pensamos só na África do Sul, infelizmente é um país onde a separação por raças ainda é uma situação muito intensa, vivida lá. Então, a África do Sul ainda é um país muito dividido. As pessoas são consideradas pela cor, né? Então, você tem um grupo de indianos muito grande, um grupo de negros, que é a maioria, e o grupo dos brancos. Nós estivemos no bloco anterior conversando com a Célia. A Célia é descendente portuguesa, a comunidade portuguesa ali na África do Sul é muito grande. A comunidade alemã, a comunidade dos africanos, que são os holandeses que colonizaram a África do Sul, é a comunidade maior. Então, a África do Sul tem 11 línguas oficiais. E as pessoas realmente, de cada uma dessas línguas, vivem a sua cultura. É muito diferente daqui do Brasil. Porque no Brasil, o estrangeiro vem e ele vira o brasileiro. Ele deixa a sua cultura, a sua caixinha. Come a nossa comida, mora em casas com o nosso estilo. E ama o Brasil. E ama o Brasil. Lá, não, eles procuram manter a cultura deles. E isso é muito lindo, né? Então, nós temos muita sede por Deus em cada uma dessas culturas diferentes, mas um estilo de adorar a Deus bem diferenciado. Então, a igreja indiana é diferente da igreja Zulu. É diferente da igreja dos africanos, é diferente da igreja inglesa. E isso tudo traz uma riqueza muito grande de conhecimento. É muito bom. Suzy, seria interessante para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho a cidade onde eles moraram, a cidade de Durban. Linda. Onde houve ali a Copa do Mundo em 2010. 2010. 2010. É muito lindo. E eu queria que a gente pudesse assistir a um vídeo sobre a cidade de Durban, ou seja, a mini-tal. Você apresentou lá, não é, Suzy? Vai matar a saudade. Pois é. Então, assista conosco a esse vídeo para conhecer um pouquinho esta linda cidade, a cidade de Durban. Esse é o centro de Durban. Estamos indo para a reunião dos líderes de intercessão aqui da igreja Zulu. Estamos aqui no centro de adoração e os pastores vão conhecer a torre junto com a pastora Suzy. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque aqui na África do Sul o Senhor levantou a torre de oração 24 horas em Tua presença. Nós estamos aqui na torre de oração da igreja Worship Center Church, a igreja centro de adoração aqui em Durban. A primeira torre de oração na África do Sul. Foi feita com muito carinho, os irmãos têm vindo orar. Nós podemos ver aqui a louca do ministério, o versículo, que é o versículo tema das torres de oração. E nosso coração se enche de alegria, de saber que neste lugar, os irmãos se revezam para orar buscando a face do Senhor. Aqui destacado o Mato do Brasil e a África do Sul. Países onde nós temos as torres 24 horas. E cremos que muito em breve este vertigo estará em toda a terra, em todas as nações, buscando ao Senhor 24 horas até a vida de Jesus. Para que esta torre de oração esteja com a sua lâmpada acesa. Nós somos a igreja, a noiva dele. We are the bride of Christ, we are the church. We need to look up. Stand and eat. To the right turn. To the right turn. To the right turn. Eyes front. Give them kids shout. To the right turn. Bem, nós estamos aqui na praia de Durban, bem pertinho do Chaka aqui. Você pode ver uma multidão indo e vindo lá na frente, na praia, um grande aglomerado de pessoas. E é esse fenômeno que a Suzy diz que acontece. Milhares de sardinhas, um cardume muito grande vem e os peixes começam a se lançar sobre a areia. E as pessoas então trazem cestos e levam para suas casas. As pessoas estão muito felizes com os peixes que pegaram, os peixes que estão vendendo. Algo muito especial acontecendo em Durban hoje. Ai, que saudade, não é Suzy? Pois é, você viu que linda aquela cidade? Sim. Durban é uma cidade muito especial. Fica na beira de praia. É um porto muito importante para o continente africano. Porque ele recebe o material que vem da Ásia. Então, tanto da China, quanto da Indonésia, da Índia, de toda a região da Ásia, Japão. Vem ali para Durban e dali é exportado para o resto do continente africano. Então, Durban é uma porta de entrada, uma cidade que foi lindamente desenhada. Mas a Minital, ela mostra o quê? O centro de Durban, né? A parte linda. Nós precisamos de lembrar que... Não é só a beleza. Não é só a beleza, né? Então, quem vai para conhecer só a beleza não conhece a realidade do lugar. Onde a África do Sul hoje tem em forma 10 mil crianças órfãs por mês por causa da AIDS. 10 mil órfãos por mês por causa da AIDS. E essa é uma estatística muito triste, né? Sim, é importante. E nós queremos orar. Orar pelo continente africano, orar com o coração sabendo que Deus ama. Deus ama, Deus tem um propósito e queremos caminhar juntos. Pois juntos haveremos de habitar com o Senhor por toda a eternidade. Então, te convido a orar conosco. Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível se ajoelhe. E nós vamos interceder agora por você e pelo continente africano. Vamos lá? Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o teu nome e te bem dizer porque tu és grande e maravilhoso. Te louvamos pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará. Te agradecemos, ó Deus, porque de uma maneira tão linda, com a vida de tantos missionários que se entregaram a ti até a morte, o continente africano foi alcançado pelo teu poder, alcançado pela tua mensagem, alcançado pelo amor de Jesus. Queremos ministrar sobre aquele continente, sobre cada nação, a bênção da tua luz, de conhecerem Jesus, de conhecerem o teu amor, de serem cheios da tua presença e poderem usufruir da salvação do Senhor. Oramos, Senhor, pela tua igreja, que seja uma igreja forte, na África do Sul, em Moçambique, no Congo, em Burundi, em todo o norte da África, no centro. Ó Deus, que a tua glória brilhe, rompendo as trevas, trazendo sobre as pessoas, sobre aquele continente, a luz da tua glória, da tua salvação. Pai, nesta hora oramos pela vida de cada pessoa que nos assiste, para que recebam de ti o teu toque, recebam de ti o teu chamado, para também irem às nações, para também anunciarem o teu amor. A ti seja toda a glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém.